A presidência solicita, senhoras deputadas, senhores deputados, que façam o registro biomérico no terminal. A presidência, no temporário primeiro, da artigo do regimento interno, dispensa de toda a arte anterior, quando era aprovada, e solicita sua subscrição. É seu nome do destino a prestar matéria com a senhora de uma aposta e se discutir votar proposições da comissão. Eu decorei isso aqui, já. Não, tá, abre e fecha. Passa-se a primeira fada do dia, e cumpre a discussão e a votação de pareceres sobre a posição de educação no plenário. Veto número 1, de 2023, em turno único, de autoria do governador Romeu Zeman Neto, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023, para exercício de 2023. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. Relatório. Governador do Estado, nos atribuições que lhe conferem o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2º da Constituição do Estado, oposto o veto parcial à proposição de lei 25.231, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023, para exercício financeiro de 2023. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número 1, de 2023, publicada no Decreto Legislativo de 13 de 4 de 2023. Constituída essa comissão nos termos do artigo 222, combinado com o artigo 111, inciso 2º do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir o parecer. Governador de Estado, por meio da mensagem número 1, de 2023, encaminhou esta casa as razões do veto parcial, oposto à proposição de lei número 25.231, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023, para exercício financeiro de 2023. Conforme a mensagem, os órgãos afetos ao objeto da proposição, entre os quais a Secretaria de Estado do Governo de Segovia e a Secretaria de Estado de Planejamento de CEPLAG, manifestaram-se favoravelmente ao veto dos incisos número 15, 38, 55, 59, 66, 75, 78, 81, todos do anexo 4 da proposição de lei. Em síntese, os incisos vetados versam sobre a. Exclusão da ação 1080, implementação da política de desestatização do planejamento estatal. b. Exclusão da ação 2040, somar do planejamento estatal, inciso número 38. c. Mudança da finalidade da ação 4366, desempenho, desenvolvimento e valorização dos servidores públicos, de forma a garantir a esteleridade ao pagamento dos direitos legalmente assegurados aos servidores, inciso número 55. d. Mudança da finalidade da ação 4177, atenção integral no complexo de hospitais de referência, de forma a deixar claro que as medidas nelas contantes se aplicam a hospitais com gestão e direção exclusivamente pública, inciso número 59. e. Mudança da finalidade da ação 454, 51, apoio e fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência, de forma a incluir a expressão, abre aspas, priorizando a criação de centros de referência para a prestação do atendimento integral, fecha aspas, inciso número 66. e. F. Alterações do identificador da ação governamental, IAG, de ações governamentais relacionadas à área de segurança pública e demais projetos e atividades para projetos estratégicos, incisos 75, 78 e 81. Apresentado uma breve cinta, passamos a opinar sobre o veto. Entendemos que a razão assiste ao governador quanto às alterações do identificador de ação governamental, visto que a ampliação da relação dos projetos estratégicos implica aumento de gasto ao erário, na medida em que será necessário dispensar mais recursos da administração pública na execução, monitoramento e controle das ações. Já em relação às alterações de finalísticas de ações governamentais, concordamos que os argumentos que constam na exposição de motivos, visto que as modificações violam, em última análise, o interesse público, além de não inovarem no ordenamento jurídico. Quanto à exclusão da ação 1080, implementação da política de desestatização e a ação número 24, somar, entendemos que a incidência do veto é justificada, na medida em que uma vedação genérica, tal qual ocorreu, viola o princípio da reserva constitucional de competências da administração pública, bem como interesse público permanente à matéria. Desse modo, as razões trazidas pelo servo executivo para justificar o veto parcial possuem fundamento. Em fase do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial nº 1, de 23, referente à proposição de lei nº 25, 231. Em discussão, o parecer. Vai discutir, tem vossa excelência a palavra. Na verdade, fui eu que pedi, presidente, para discutir. Tem vossa excelência a palavra. Obrigado, Bia. Presidente, eu queria aqui colaborar na discussão do relatório, porque eu acho que há questões que foram vetadas, elas são importantes para o povo de Minas Gerais e são muito caras para a sociedade. São caras para a população que utiliza a educação pública, são caras para as pessoas que têm um transtorno do espectro do autismo, são caras, deputada Beatriz, para aqueles servidores e servidoras que têm direito a receber as férias-prêmio e elas precisam ser priorizadas porque elas estão na Constituição do Estado. são caras porque o programa de desestatização de empresas não pode ser financiado pelo próprio Estado. Eu vejo que nós vamos pagar para vender as nossas empresas, os nossos estatais. Eu te pago para comprar algo que é meu? Eu, honestamente, presidente, eu acho que o relatório é passivo de uma reconsideração. E, no por parte, eu queria aqui apontar algumas que eu acho que precisamos conversar. Eu tive a oportunidade de apresentar aqui algumas emendas, o PPAG, do qual o governador vetou, e elas compõem aqui boa parte desses vetos, aqui o veto 01. Vamos lá. Nós apresentamos uma emenda para excluir a ação Projeto SOMAR do PPAG. Projeto SOMAR, todo mundo vai lembrar, nós temos falado muito isso, é o projeto do governo para terceirizar, para privatizar a responsabilidade do processo educacional no Estado. Veja que nós falamos das funções finalísticas, fundamentais do Estado brasileiro, entre elas, a educação. Nós vimos que a Assembleia se posicionou de maneira contrária, a Comissão de Educação fez um papel importante nesse sentido, o deputado da Beatriz, presidente, está aqui, que foi a questão da exclusão de qualquer possibilidade de utilização de recursos do Fundeb no projeto SOMAR. Como você vai utilizar recursos públicos para a implementação de uma política que não será gerida pelo próprio poder público? Adiante, o próprio Tribunal de Contas do Estado alertou para a inconstitucionalidade da ação de utilizar qualquer possibilidade do recurso. Então, se está claro que há vedação da utilização do recurso do Fundeb, se está claro que o próprio Tribunal de Contas do Estado posicionou dessa maneira. E há mais, presidente, se aqui, quando nós votamos a reforma administrativa, nós excluímos a possibilidade, não é isso? De ações como educação e saúde serem executadas pelo terceiro setor, eu não entendo a justificativa do governador manter essa ação e ter vetado essa ação. Nós temos que excluir essa ação, porque ela está em consonância com o que nós votamos aqui na reforma administrativa, ela está em consonância com a vedação de utilização do recurso do Fundeb, ela está em consonância do que fala o Tribunal. E mais, como se isso tudo não fosse suficiente, em consonância com o que a sociedade mineira não quer. Quer ver a educação sendo executada por instituições estranhas ao processo educacional, estranhas à estrutura educacional que nós temos, aquilo que está preconizado nos planos de educação, nas leis federais, enfim. Eu vejo que seria importante reconsiderar o parecer, e aqui, infelizmente, eu não tenho como dizer isso para o governador, ele tem dificuldade em diálogo e tem dificuldade de entender as coisas também que são ditas, então eu digo para o amigo João Magalhães, que é o nosso relator, sobre essa ação. A outra ação que eu quero aqui também dizer. Nós propusemos, no inciso 55, a inclusão da prioridade no pagamento de férias-prêmio. Ora, é evidente que ela deve ser priorizada. E, quando a gente coloca prioridade, olha que nós nem radicalizamos no sentido do cumprimento da lei que está na Constituição de Minas Gerais. Ainda relativizamos, porque priorizar não quer dizer necessariamente obrigado a que seja feito. É que ele torne como prioridade, porque é um dispositivo e um direito constitucional. Se aquilo que a Constituição nos garante como direito não é prioridade para o governo quando ele elabora o seu plano de plurineojação governamental, eu não entendo o que seria. Não estou dizendo de dispositivos de leis complementares, de regulamentos, de portarias. Nós estamos falando de dispositivos da Constituição, do qual, inclusive, foi objeto de análise do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, do qual o governo se viu obrigado a apresentar um calendário de pagamentos. Ou seja, ele sabe que isso tem que ser priorizado, porque isso já foi, inclusive, pacificado em entendimentos dos órgãos de controle. Então, presidente relator, o que eu trago aqui é isso. A Constituição fala da garantia desse direito. Então, nada mais razoável de que no plano de ação já esteja previsto que isso seja priorizado. Seja priorizado. Uma outra ação que eu também gostaria aqui de debater, e eu vou encerrar, porque são as que eu tive a oportunidade de apresentar, em que pese que as demais que eu percebi aqui são tão relevantes, tão importantes quanto, mas vamos falar daquilo que nós propusemos, entendendo alguma propriedade para o debate. Chegou aqui nessa casa, no mês de abril, mês da conscientização sobre o autismo, o mês que tem o dia 2, que é o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, o veto do governador, que trouxe o seguinte. A nossa proposta, deputado Leleco, prioriza a criação de centros de referência regionais de atendimento à UTEA, transtorno do espectro do autismo. Prioriza. Prioriza. Não estou brigando. Nós nem podíamos fazê-lo. Prioriza. Justamente no mês, então, que a Sociedade de Minas Gerais e Brasileira Internacional se mobilizou, que essa casa recebeu mais de 500 pais, mães, profissionais, por uma grande audiência, dezenas de entidades representativas, profissionais. É justamente o mês que o governador disse que não quer essa ação no plano plurianual de ação governamental. Para mim é caro isso. É porque vocês sabem da minha situação. Eu já falei aqui da minha situação. Então, sim, eu... acho que não era necessário. Poderia a gente ter um grande anúncio do Estado, o governo do Estado... vai fazer um... é suspensa, presidente de sessão. Presidente, eu vou concluir aqui a minha fala dizendo o seguinte, que a nossa proposta, ela necessariamente não vai remeter a despesas orçamentárias que sejam extravagantes diante da capacidade orçamentária do Estado. é porque quando a gente propõe instituir centros de referência para atendimento autista, você pode pactuar parcerias, parcerias com os municípios, você pode utilizar a capacidade instalada de corpo de profissionais que você já tem nessas regiões, você pode, inclusive, utilizar recursos que o Estado já tem para a política das pessoas com deficiência. No final de 2022, deputada Beatriz, em dezembro, o governador publicou uma resolução extraordinária de quase 200 milhões de reais para a política de atenção a pessoas com deficiência. Não estou inventando despesa para o governo. Nós estamos propondo organizar política. E eu queria muito que o governador pudesse, quem sabe, receber grupos de mães, cuidadores, que na maioria das vezes são mulheres, que os homens abandonam, o filho tem deficiência, ele não quer ter filho deficiente, vai embora, e elas abandonam o emprego, e elas vivem do BPC, às vezes, do LOAS, do benefício do filho, não é suficiente. Algumas delas entram em situação de depressão, de estresse, tiram a própria vida. Então, essa proposta, ela está tentando dizer para o governo do Estado o seguinte, será que em algum momento você tem sensibilidade? Você consegue sentir a dor do outro? Isso importa? Então, eu só queria lamentar que no mês do autismo, no qual a gente vinha celebrando, ter aprovado em primeiro turno o plano estadual, e veja, deputado João, o plano estadual que nós aprovamos, de forma unânime aqui, ele prevê a criação de centros regionais de atendimento, nós, à Assembleia, dissemos no plano que nós concordamos com a política, e o presidente Itadeu teve sensibilidade de colocar em pauta, e como nós vamos dizer agora que nós somos contra essa emenda no PPAG, se lá no plano que nós aprovamos por unanimidade, ele está previsto. É isso. Obrigado. A matéria continua a discussão. Posso dar a palavra à deputada Beatriz Sergueira para discutir. Obrigada, presidente. Cumprimentar os colegas aqui da comissão, que analisa os vetos do governador em relação ao plano plurianual de ação governamental. Cumprimentar o deputado Cristiano Silveira, parabenizá-lo pelo trabalho e parabenizá-lo pelas suas iniciativas aqui em relação ao plano plurianual de ação governamental. É exatamente sobre algumas delas que eu quero trazer o debate aqui com os colegas. Um dos vetos do governador disse respeito à ação 240, somar. O somar é aquelas experiências que nós fazemos com o filho dos outros, com classe trabalhadora. É o somar. O somar é uma transferência da gestão das escolas para OSs. São empresas que são criadas para isso. Essa, por exemplo, foi criada em Feira de Santana. Se a gente pesquisar todo o rastro de violação de direitos trabalhistas, de dificuldade de controle social, do dinheiro público que vai para as OSs, nós vamos encontrar muita coisa. Eu vou guardar todo esse estudo que a gente tem para o plenário, inclusive. Mas a gente começa a pesquisar nos tribunais de contas dos estados como é difícil a fiscalização e o controle externo quando se passa a fazer esse mecanismo de repasse de recursos para empresas, que são ditas OSs, porque organização social é um nome bonitinho, que está na moda, é chamar a sociedade para participar da gestão de alguma coisa, escutar a professora dentro da sala de aula sobre o que é melhor. Não escuta, não. Vai se chamar empresas que tenham esse nome bonitinho de OSs, organizações sociais, sem fins lucrativos, como se elas não vivessem do dinheiro público que recebem. Está muito na moda dizer da sociedade participando. Mas, nesse caso do Somar, que é a gestão, nesse momento, de três escolas da região metropolitana que foram entregues a essa escola. E olha como o governo é bom, porque o edital do projeto era de 52 meses, o governo paga, ou já pagou, a reforma da escola, a escola é entregue para a gestão da OSs bonita, arrumada, organizada. O governo paga a água, a luz, o governo paga o salário do gestor. Isso tudo está lá no edital da OS. A OS vai ter autonomia para contratar e demitir. O Estado, como diz, fornece o imóvel e todo o patrimônio da escola. E o mais fantástico é aumentar o valor por aditivo. Então, quer dizer, você faz de um valor, mas depois você aumenta. Você não precisa, de cara, falar de todo o valor. No primeiro ano, o governo utilizou dinheiro do Fundeb, foram mais de cinco milhões de reais do Fundeb, repassados para essa empresa, com o nome bonitinho de Organização Social. O Somar será denunciado ao Ministério Público Federal, porque o que está acontecendo é uma grande manipulação para a não realização de concurso público. Então, é corratíssimo quando, nas questões relacionadas ao orçamento, tenta-se, que foi a iniciativa do deputado, proibir a continuidade dessa forma de investimento do dinheiro público. Porque nós temos uma decisão do STF, que Minas Gerais tem até maio de 2024, para fazer concurso e preencher os cargos públicos da educação com concursados, os cargos vagos com concursados. E aí o Estado vai burlando esse processo, fazendo contratações de empresas que fazem gestões privadas, desrespeitando direitos trabalhistas. Essa empresa que está aqui, em Minas Gerais, tem procedimento contra ela no Ministério Público do Trabalho. Ela ficou dois anos, quer dizer, dois anos no ano de 2022, todo respondendo o procedimento. Ela começou não cuidando do salário dos seus próprios funcionários, não pagando os direitos relacionados a transporte, vale alimentação. Eu recebo denúncias de assédio que acontece dentro da escola. Eu recebo denúncias de manifestação de estudantes contra assédio dentro da escola. Vocês já ouviram falar de alguma coisa disso? Não. Porque tudo é perfeitamente controlado. Prometeram, quando nós debatemos isso no plenário, em 2021, que os servidores não seriam prejudicados. A primeira coisa que foi feita foi ter retirado os servidores efetivos. Que escola estadual retira os seus próprios profissionais. É isso que é o projeto SOMAR. Tem que retirar os seus próprios profissionais, porque sequer a dinâmica da carreira do Estado não é reconhecida para quem hoje trabalha no projeto SOMAR. Tem muitos problemas, muitos problemas. E nós vamos fechando os olhos, enquanto legislativo, quando nós vamos deixando passar. Vai deixando passar como se isso não nos dissesse respeito. Nós colocaríamos nossos filhos nesses laboratórios. Nossos não, eu não tenho filho. Mas, se eu tivesse, eu colocaria? Nós colocaríamos, então, os nossos filhos nesses laboratórios que vão sendo testados? É isso que nós queremos para os nossos filhos? Ou só serve isso para o filho do outro? Da outra pessoa? Do que o deputado Cristiano trouxe aqui? A questão da empatia? A questão de entender o lugar da outra pessoa? É gravíssimo esse projeto. Então, por isso, a importância de proibir a exclusão, na verdade, da SOMAR. Então, eu quero trazer o debate, presidente, porque é importante que nós voltemos a falar sobre isso. E, depois, o outro dispositivo que foi vetado, também que foi uma iniciativa do deputado Cristiano Silveira, da eficiência e aceleridade na publicação e pagamento dos direitos legalmente constituídos aos servidores estaduais, como aposentadoria, férias-prêmio, promoções e progressões. O governo argumentou que a referida alteração padece de originalidade. É rir para não chorar. Não tem originalidade. Na medida em que falta a característica da inovação no sistema jurídico. E aí o governo ainda fala, por contrariedade ao interesse público e em respeito à técnica legislativa, impõe-se o veto ao referido dispositivo, uma vez que ele já está contemplado na legislação em vigor. que não cumpre. Não cumpre. Ninguém aqui recebe mensagem de professores que demoram anos para a publicação de aposentadoria? Recebe. Ninguém recebe mensagem de professora que está esperando receber, sei lá, cinco, seis, sete anos, suas férias-prêmio? Recebe. O Estado não cumpre, gente. Quando a professora vai receber férias-prêmio, ela recebe do valor de cinco anos atrás sem correção. Quem cuida? Quem cuida disso? E aí tentamos cuidar minimamente, porque a emenda de vossa excelência é uma emenda genérica, pedindo celeridade. Nem celeridade nós temos o direito de colocar na legislação? Eu vou fazer uma audiência na Comissão de Educação, chamando as aposentadas que estão afastadas preliminamente para a aposentadoria, que o Estado não publica. Nós podemos fazer uma outra audiência das professores que estão esperando a publicação da progressão na carreira, que é uma letrinha a cada três anos, de 2,5%. Você ganha o direito, mas não leva, porque o Estado não publica, o Estado não paga. Depois nós podemos fazer uma audiência da promoção na carreira, das pessoas que adquirem a formação, que ele tem que ter cinco anos de efetivo exercício, não pode adoecer, não pode ser mãe, porque a licença maternidade, porque a licença médica, são empecilhos para avaliação de desempenho, e sem cinco avaliações. É, gente, é. Mas, quando nós tentamos melhorar a vida das pessoas, carece de o quê? Carece de originalidade. Mas, se você adoece, se você tem filhos... Se você tiver dois filhos em cinco anos, acabou. Acabou a sua vida. Porque a promoção é ligada à avaliação de desempenho, e a avaliação de desempenho não é feita se você não cumpre o tempo, excluído os afastamentos legais. Eu tenho um projeto de lei aqui na Assembleia, dormindo em algum lugar, de que os afastamentos legais sejam reconhecidos. Mas é disso. Aí você pede celeridade. Você não está aumentando despesas, você não está aumentando férias e prêmios, você não está aumentando nada. Aí, deputado Cristiano, quando nós falamos das relações autoritárias do governo, o pessoal tem que entender que é isso aqui. Porque não tem margem de diálogo. Eu estava agora na Comissão de Administração Pública, onde a gente debatia a extinção da Fucam. O governo quer os cargos da Fucam. O que não mediou? Porque me dá esses cargos para cá, fica com a Fucam para lá, não vai ficar tudo igual, mas a Fucam continua fazendo seu trabalho, vamos reorganizar, ver o que pode melhorar, mas não extingue uma fundação. Os ex-alunos, os professores, o pessoal de Esmeraldas que estava aqui, as pessoas ficaram olhando para a gente, como quem dizia, não estou acreditando, porque é difícil de explicar como é que uma casa legislativa avança com um projeto que acaba com espaços educacionais. Então, essas relações não são democráticas por parte do governo do Estado, porque a proposição de um parlamentar, qualquer um de nós, dos 77, tem uma legitimidade do conteúdo. Você está trazendo uma demanda, você está trazendo a vida das pessoas que você representa, você está trazendo cada requerimento, significou que teve alguém que te procurou. E, portanto, tem uma representatividade. Todos nós temos representatividade aqui na Assembleia. Todos nós. Independente de quais blocos nós estejamos, nós trazemos uma carga de representatividade. As pessoas procuram, é a gente, quem tem o trabalho no território, como é demandado no seu território, como o seu escritório tem sempre atendimento, porque é onde as pessoas nos procuram. E nós, por proposições legislativas, tentamos dar respostas. Eu lamento que o governo tenha dito que colocar na legislação um processo que garanta eficiência e celeridade na publicação e pagamento, na publicação e pagamento dos direitos legalmente assegurados, seja algo que padece de originalidade. E a falta de originalidade é o motivo do veto do governo do Estado. No meu caso, eu diria que ele está sem conteúdo. Para entrar no conteúdo, aí é a originalidade, técnica legislativa. Percebe que, para ele vetar, ele não debateu conteúdo de quase nenhuma das questões aqui. Ele não entra no conteúdo. É sempre nos acusando de técnica legislativa e de falta de originalidade. Eu vim aqui... Aliás, eu voto nessa comissão, não é, presidente? Eu acompanho o quórum de votação, mas eu quero, então, deixar esse posicionamento e votarei contrário ao veto do governo do Estado. Obrigado, deputada. Está encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Senhoras e deputadas, senhores deputados com a própria, não é isso como se encontra. O parecer foi aprovado com voto contrário, deputada Beatriz Serqueira. E o voto simbólico contrário, deputado Cristiano Silveira. E o voto simbólico contrário. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença parlamentar, dos senhores e senhoras presentes, dos nossos queridos assessores, imprensa, determina a lavatura da Atenção e os trabalhos. A todos uma boa noite, saúde e paz para todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto